Futebol Clube, Fernanda, quem vem pra fazer a batida vai ver bola cruzada pra bola do gol, pra bola, Fernanda, levantou o pindogo, subiu o Braulio, de novo de cabeça ele deu gol, a palácia foi direto a linha de fundo. Esse Braulio tá sempre de cabeça herança, hein Walter, meteu pra escanteio agora, Renan cobra na direita. Renan azeita pra cobrar de pé trocado, é aqui pra ponta direita azeita, Renan, é mais uma chance de proteger o vídeo da futebol, já vem Renan pra bola, levantou o pindogo, gol, gol. É, do Olímpia! Piriluca! Piriluca! Piriluca é o nome da emoção aqui do Tereza Abrileza! Piriluca de cabeça! Piriluca de cabeça, na cobrança que eu tenho de Renan, Piriluca chegou pra cutucar de cabeça, a palácia penetrou, pro fundo do gol, pra vibração, pra emoção, pro delírio, pra levantar a galera do time do Límpia Futebol Clube aqui do Tereza Abrileza! Piriluca é o nome da fera! Piriluca chega pra marcar, chegou pra estufruvar a renda. Piriluca chegou pra provocar a emoção no meu povo aqui do Tereza Abrileza! O Límpia Futebol Clube tem um! Tem nada a equipe do Berlândia! Piriluca aos 42 minutos da etapa! Primeira de jogo marca finalmente o time do Límpia Futebol Clube! Piriluca!